Hoje nós estamos aqui pra falar da cartinha do Carlito Tevez, carta que veio no passe prêmio do evento da Libertadores da América aqui dentro do FC Mobile. Seria essa carta uma carta boa pra você colocar no seu time? Partindo do ponto que é um atacante com 5-3? Seria essa carta uma carta boa pro seu time? Partindo do ponto que é um atacante com 1-7-1? Não sei. Nesse vídeo aqui vamos descobrir se isso é algo que dá pra fazer, mas antes eu peço a você que deixa aquele likezão aí, se inscreva no canal, comente aí nos comentários se você comprou o passe da Libertadores ou não comprou, se você ganhou a carta do Tevez e o que você fez com ela, até porque sabemos que tem muitos fãs do Corinthians jogando FC Mobile. E pra começo de conversa galera, aquele papo de sempre né, nenhuma carta que venha em passe prêmio vale a pena você comprar o passe pensando só na carta. Se você quiser comprar o passe pra poder vender a carta, pode ser legal, até porque cartas de geral 100 tem custado um valor interessante. Só que tem aquele porém né, a EA voltou a fazer aquela patifaria que a gente sempre reclama. Sabe aqueles packs de 3 no Joes aqui da loja? Os mesmos da Libertadores? Sim, você tem a possibilidade de ganhar a carta do Tevez também nesse pack. E se abrir qualquer pack da Libertadores, a carta do Tevez também pode sair. Aí vai ser talvez com ou sem valor de venda. E falando em venda rapaziada, como eu disse pra vocês, a carta do Tevez já tá custando 44 milhões de coins. Que não é uma grana absurdamente considerável, se você parar pra analisar que ela é uma carta de geral 100. Caso você queira comprar upada no talo, ela tá custando 270. E caso você queira upar a carta pra tentar vender, sinceramente eu acho que ainda é muito pouco dinheiro. Não sei se vale a pena não. Mas falando de qualidade como um todo, ela tem 5-3 de perna boa, tem 1-7-1 de altura e tem 5 de fôlego. O que torna a carta bem interessante. Até porque pra um baixolinha com 5 de fôlego e com ritmo legal, pode ser um daqueles atacantes que faça bem. Talvez uma dupla de ataque, talvez indo um pouco de trás como um segundo atacante e até mesmo sendo encaixado como um ponta. Só que o grande ponto, galera, é que o Tevez, de maneira geral, ele tem a posição secundária de meia armador. Que talvez pra ele com 5-3 analisando os meias armadores que temos no jogo atualmente, não é loucura. Sobre stat, Gerais é um cara totalmente pautado em acabamento de jogadas e até mesmo em condução. Mas é um cara até forte, né, que bate sem de força, com apenas 1,71 e 77 quilos. O que pode propor embates e disputa de corpo bem interessante. Mas é aquele papo, né, independente da força, se o jogador for muito baixo, às vezes vai levar a desvantagem. Sobre questão de características especiais, ele tem poucas ou praticamente nenhuma, né, dedicação alta alta. E ainda tem 4 de fintas, o que seria bem legal. Mas aí é que vem aquela pergunta, rapaziada. Será que vale a pena você ter essa carta pra gameplay? Vamos assistir alguns lances da lenda de semana que eu venho jogando com essa carta. E logo na sequência eu volto com vocês. Peace. Tchau. Tchau. E para vocês terem ideia. Como eu testei a cartinha tropa. Eu praticamente utilizei todas as funções que ele poderia fazer. Nas mais diversas táticas possíveis. A carta em si. Eu upei ela até na joia laranja. Como vocês estão vendo aí. Ela ficou com 145 de ritmo. Ficou com finalização 142. Tecnicamente ficou com 104. E condução 136. Eu até upei destreza. Coloquei algumas características de finalização. Para engrandecer a carta. No que ela já era boa. Que era uma carta rápida e finalizadora. As testes base galera. Ficaram dessa maneira. Vocês estão vendo aqui. Que ele ficou com praticamente 153 de chute. Ele estava com uma condução bem top. Ele estava com nível técnico legal. E o nível físico que bateu 120. Fora a aceleração e o pique. Que ficou absurdo. E se você me perguntar. Se eu achei um teste legal galera. Pois bem. Eu achei. Com as suas ressalvas. Primeiramente. Eu achei o Tevis bem pouco efetivo. Para o DDA. Então por mais que seja uma carta rápida. Naquele modo de jogo. Ele me decepcionou. Mas geralmente atacando 5-3. Eu nem espero grandes coisas. Se tratando de DDA. Talvez para a meia armadura. Eu usaria. Mas sempre lembrando ali. Que você pode precisar de um lance. Com a perna esquerda. E acabar não tendo êxito nele. Sobre x1 galera. Foi uma carta bem legal. Ele teve ali uma velocidade média. Bem bacana. Dribbles bem bacanas. A perna boa pouco atrapalhou. Principalmente no que tange a finalização. E a domínios. Sobre questão de finalização. Bem bugada. Diga-se que passagem. Principalmente o power shot. Ou chute mais forte. Não chute colocado. E a técnica galera. Eu acho que foi o grande ponto. Que as vezes ele esbarrou. As vezes ele errava alguns passes. As vezes era um jogador. Que cometia alguns erros. A nível de condução. Exatamente por ser muito baixo. Não ter a passada larga. E a condução não ajustar sempre. A qualquer tipo de lance. Só que de maneira geral. Foi um cara que me surpreendeu. A nível físico. Por mais que fosse baixo. Foi um jogador que conseguiu índice de disputas bem alto. Algumas divididas bem interessantes também. E se desse mole dependendo do lance. Ele ganhava até pelo alto. Até porque. Sabemos ali que jogada aérea para ele. Não era uma grande consequência de lances. Sobre as fintas. Fôlego entre outros. Zero atrapalhou. Apesar de eu acreditar que o fôlego. É meio mascarado nessa questão das cinco estrelas. No segundo tempo. Se você usar ele como referência. Ele geralmente pede substituição. Sobre tática galera. Eu gostei mais das táticas. Que ele foi utilizado de dupla. É evidente. Até porque. Ele não tem tanta estatura. Para atuar como referência. Mas até para vocês terem ideia. O próprio Messi que eu testei um outro dia. Galera. Ele realmente. Para referência é bem ruim. O Teres ainda é levemente melhor. Mas é gosto meu. Eu não gosto de jogadores. Que são atacantes. Que são baixos. Jogando como referência. São poucas exceções. Tipo Puskas. Eusébio. Entre outros. Mas sem sombra de dúvidas. Se você utilizar ali. Táticas com ele. Como 4-1-2-1-2 fechado. Como 4-2-2-2. Ou então táticas ali. Como 5-2-1-2. Você vai ter o melhor resultado. Para cartinha. E se você me perguntar. Se eu gostei da carta. Como meia armador. Eu gostei galera. Mas ele me aparenta. Às vezes. Um pouco a B de Pelé. Um jogador. Que vai ali. Se dedicar bastante. Para táticas. Que ele não tiver um meio campo. 100% marcador. Mas infelizmente. Vai apanhar muito. O que deixa a carta ali. De certa forma. Às vezes. Meio inutilizável. Na função de corredor. Já para atuar. Talvez ali. Jogando como duplo. Ou coisa do tipo. Eu gostei dele. Para meia armador. E gostei até no DDA. Como eu disse para vocês. Mas enfim. Galerinha. Deixa aquele likezão aí. Se inscreve no canal. A minha opinião final. É que não sei. Se vale a pena. Para todo mundo. Ter essa carta do Tevez. É uma carta muito versátil. Mas sem sombra de dúvidas. Vai muito da proposta. Do que você está procurando. Para o que necessariamente. Ele vai entregar. Se for para referência. Eu acho que tem caras melhores. Se for para fazer dupla. Ele faz uma ótima dupla. Se for para jogar. Vindo de trás. Ele faz bem também. Só que o porém. É que você pode comprar. Uma carta de meia armador. E não comprar uma carta. Para você improvisar. Ou comprar o meia armador. Que ele tem ali. Um 4 e 5. Que pode ser mais interessante. Para ele. Belezinha. Espero que todos vocês tenham gostado. Aí na descrição. Ainda deixo mais detalhes. Para vocês. E é nóis. Tchau tchau. E até a próxima. Tamo junto. Tchau. Tchau, tchau.